Seguimos em frente com o Devops Experience, duas horas da tarde, horário de Brasília. Nossa mãe, cadê o Renato Groff aqui? Deixa eu dar o Administrator para o Renato Groff, nosso próximo palestrante. Ele já está na sala, o mago do Kubernetes já tem o Administrator da sala. Opa, boa tarde. Boa tarde, Renato. Muito bem-vindo. É com você. Volto daqui 50 minutos. Beleza, obrigado, Daniel. Estão me ouvindo bem aí? Beleza? Ok. Bem, pessoal, a ideia é falar um pouco sobre Kubernetes e apresentar uma ferramenta gratuita, que é o projeto Kind, que vocês podem estar utilizando para trabalhar localmente. O pessoal até brincou aí de certificação. Eu não fiz a certificação de Kubernetes, mas estava estudando para ela e descobri esse projeto estudando para ela. O que acontece? É um projeto simples de se executar. E eu achei interessante mostrar ele também, porque se eventualmente alguém aí trabalhar com Azure DevOps e GitHub Actions, dá para vocês utilizarem os próprios ambientes virtuais dessas ferramentas que são comuns, as duas soluções que são da Microsoft, para você fazer algum tipo de teste de integração. Então, muita gente deve até se questionar, como que eu faria teste de integração de uma aplicação que vai para o Kubernetes? Vou usar um cluster que está na nuvem? Você pode utilizar aí o próprio Kind, se tiver suporte aí na ferramenta que vocês estiverem trabalhando. Beleza? Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. A gente já começa aqui. Vou voltar aqui e ver se eu acho que está ok o PowerPoint. Beleza. Deixa eu pegar aqui, só fechar umas coisinhas aqui e eu já compartilho com vocês. Só um minuto, pessoal. Beleza. Deixa eu pegar aqui, então. Beleza. Eu acho que deve estar aparecendo a minha tela aí para vocês. Deixa eu só parar uma coisa aqui, só um detalhezinho aqui. Beleza. Acho que fica melhor direto nos slides. Se puderem responder se está aparecendo os slides, pessoal... Show. Beleza. Bem, pessoal. Então, agradecer novamente o Daniel e o pessoal da organização pelo convite. Eu sou o Renato Gleoff. Vou estar falando um pouco sobre Kubernetes com vocês e mostrar algo que vocês, como desenvolvedores, ou mesmo profissionais de infra, de DevOps, podem estar utilizando aí para tirar proveito dessa tecnologia em ambientes locais ou até mesmo com automações. Então, estou me apresentando rapidamente. Estão me apresentando rapidamente. Atualmente, sou Microsoft MVP. Trabalho com desenvolvimento desde 2001. Sou autor técnico, palestrante. Tenho aqui o meu blog. Até recentemente eu subi alguns materiais de Kind e Kubernetes no meu blog. Então, quem quiser acompanhar, depois até mando o link aí para vocês, pessoal. Além de ter participado já aqui algumas vezes ao longo do ano do DevOps Experience, né? Eu estou sempre aí em eventos, atividades nessas comunidades técnicas, né? Então, a gente tem feito mais eventos presenciais hoje, online, perdão, hoje, mas estamos retomando aí com os eventos presenciais. Depois, se alguém for de Campinas, eu até mando um link aí de um evento que a gente vai fazer no dia 5 aí, focado em Azure. Beleza, pessoal? Aqui um resumo do que eu vou estar falando aqui com vocês. E, basicamente, pessoal, qual que é a ideia? O Kind, né? Ele é uma alternativa aqui que nós temos para a criação de clusters Kubernetes localmente. Tem outras soluções como o Minikube. Eu já utilizei o Minikube, inclusive, mas eu achei o Kind mais interessante para alguns tipos de coisas que eu faço com aplicações e até mesmo por conta do suporte que existe lá no Azure Pipelines, do Azure DevOps e no GitHub Actions. Ok? Então, pessoal, o que que acontece? Você vai utilizar o Kind para montar um cluster local. Beleza? Só que, como que o Kind roda, né? A gente sabe que Kubernetes é uma solução pesada. Você precisa ter uma máquina boa no ambiente de produção. Mesmo que você tenha aí um Note, um desktop com 64 GB de RAM, né? Não é o ambiente ideal para um cluster de produção. Mas você pode tranquilamente rodar o Kind. O legal dele é que você instala o Kind. Você consegue criar mais de um cluster no seu ambiente. E esse cluster que você cria, ele executa a partir de um container. Então, é meio que como aquele filme Inception, né? Que o cara vai migrando de uma camada para outra, né? Você tem um container que roda um orquestrador de containers. Isso é justamente para mostrar que é uma tecnologia simples e com qualquer ambiente que você tenha aí suporte a containers, a Docker. Eu estou usando aqui o Docker Desktop em cima do WSL. Mas poderia ser em Linux daí mesmo. Ou, de repente, você está utilizando containers no Mac OS. Você poderia subir esse ambiente aí com o Kind, ok? Até o Ariel comentou aí que ele acha bem legal o Kind, né? Tem o K3D também, tem o Minicube, né? E o que acontece? O que acontece? Você tem aí várias opções. Comparando o Minicube com o Kind, eu achei mais fácil, no meu caso, K3S, perdão, trabalhar aí com o Kind. Mas aí é questão de preferência, né? Ainda assim, a gente tem aí essas várias possibilidades. E quando fala de automação também, eu falei aí de Azure DevOps, falei de GitHub Actions. Nessas tecnologias, vocês vão ter também suporte aí à Minicube. Então, vai aí do que fica mais simples para você trabalhar. Mas, enfim, você consegue fazer bastante coisa com o Kind. As estruturas que você cria, os clusters, você pode ter mais de um cluster localmente, você faz isso tudo via linha de comando. Então, no próprio site aí do Kind, vocês vão encontrar a documentação de como criar clusters e como expor portas. De repente, você quer criar um load balancer, você quer criar, sei lá, um Inglis para acessar uma aplicação, simular como seria um ambiente de produção. Tem documentação sobre tudo isso para facilitar a sua vida. Se precisa acessar um container registro privado para consumir uma imagem, tem acesso. Se for uma imagem pública, ele consegue baixar. Então, tem muita coisa aí que você consegue fazer com o Kind. Eu já falei aí desses ambientes do Azure DevOps e do GitHub Actions. A gente vai ver aí na prática. E tudo que você costuma criar, eu acabei mencionando aí de Inglis, de load balancer. De repente, você cria um config map para a sua aplicação, cria secrets, você consegue fazer isso também com o Kind normalmente. Claro que não é um ambiente tão robusto quanto você rodar na Amazon, no Azure ou na Google Cloud. Mas, numa escala reduzida, você consegue utilizar o Kind como ambiente de estudos, como ambiente, de repente, para desenvolvimento. E até num ambiente aí de automação, você consegue trabalhar bem com essa tecnologia. Ok, pessoal? Daí, eu até comentei, né? Eu vou mostrar alguns testes locais aqui na hora das demos, mas eu falei também da possibilidade de utilizar o Kind com testes de integração, né? Para quem implementa aí aplicações, o pessoal de desenvolvimento, DevOps, o pessoal que é de QA também, pode, eventualmente, estar utilizando o Kind para simular com o que seria um deploy em Kubernetes, ok? Então, o que acontece? Quando você implementa testes de integração, para quem aí está acostumado com código, são testes um pouco mais complexos. Você precisa montar um ambiente próximo daquilo que você tem em produção, claro que não com todos os recursos computacionais, até porque ficaria caro, né? Nisso, você tem várias dependências, né? Tem bancos de dados, mensageria, caching, tudo isso. E, basicamente, você vai validar um ou mais módulos dessa aplicação. Não é como teste de unidade, que você vai no método isolado, verifica se aquele método está funcionando. Você vai testar, vai validar aí o comportamento da sua aplicação. Então, para você fazer isso, você precisa montar um ambiente e não é um teste que vai rodar em um ou dois segundos. Vocês vão ver que até quando a gente verificar a demo que foi feita para o Azure Pipelines, essa demo, pessoal, eu tive que, em alguns momentos, dar um slip no código, esperar X segundos para ter certeza que esse serviço subiu, tal pode estar executando, para a gente conseguir realmente ter aquele ambiente, a aplicação que vai ser testada, operacional, e daí executar os testes. Porque se aquilo ainda está carregando, ele está fazendo startup de uma aplicação, o que vai acontecer? Putz, você vai rodar uma bateria de testes, e se a aplicação não está no ar, ele vai acusar um erro, vai indicar que aquela aplicação não está funcionando adequadamente. E você vai falar, beleza, um bug na aplicação. Na verdade, nem era um bug na sua aplicação. O seu ambiente e a aplicação não estavam ainda no ar durante a execução desses testes, e isso acaba mascarando um problema, ou até dando a impressão que existe um problema que na prática nem existe, ok? Beleza. Então, avançando aqui, pessoal, aqui eu mencionei algumas dificuldades, configurar um ambiente para testes de integração nem sempre é simples. O pessoal até comentou aí da Oracle Cloud que tem ambientes, por exemplo, Azuri, salvo engano, mesmo que você monte um cluster do AKS, do Azure Kubernetes Simples, você vai ser cobrado por isso, a não ser que você tenha aí uma subscription free por um período, mas vai ter uma cobrança mínima que seja para isso. E dependendo do que você está fazendo, leva aí alguns minutos. Então, o Kind, por exemplo, você consegue em poucos segundos subindo esse ambiente de teste. E é raro também você encontrar conteúdos aí na internet, o pessoal falando, olha, vamos fazer um teste aqui simulando a subida de uma aplicação para o Kubernetes. Eu já vi empresas, acho que quem está acompanhando aí também pode até falar, muitas vezes o pessoal vai testar uma aplicação que vai para o Kubernetes, eles montam uma camada mais barata do Kubernetes numa nuvem, o AKS, EKS, alguma outra solução de nuvem, para testar como que vai ser aquilo lá, depois você deleta esse deployment e sobe para o ambiente de produção se estiver tudo ok. Então, você fazendo isso com o Kind, por exemplo, dá para ter aí uma economia de custo e também ganhar um tempo aí de processamento durante esse tipo de procedimento, ok? Então, a ideia geral é assim, a gente pode usar o Kind desde desenvolvimento local, estudos, até mesmo automação aí já entrando na área de qualidade, na área de QA. Beleza, pessoal? Dúvidas até aqui? Tranquilo. Show. Renato, o meu xará, falou que está tranquilo. Beleza. Ok, pessoal. Então, eu vou mostrar agora o Kind, primeiro localmente, a gente vai entender aí toda a interação local aí com essa ferramenta e depois a gente vai ver como fazer uma automação usando o Kind lá no Azure DevOps. Isso é praticamente a mesma coisa se vocês forem utilizar o GitHub Actions. De repente, alguém usa aí o GitLab ou usa, vamos assim dizer, ah, eu estou utilizando aqui CircleCI, outra solução aí de mercado, se ela oferece o Kind já pré-instalado em um ambiente virtual, excelente, você não vai perder tempo. Se você precisar instalar também, não é o fim do mundo. Beleza? Então, deixa eu até abrir aqui no meu browser a documentação do Kind. A gente dá uma passada aqui rápida por ela. Deixa eu até mandar aqui para vocês. e eu vou mandar aqui também o script, né? O script não, o repo, né? Com tudo que eu fiz aqui para essa palestra. Vai ter scripts, vai ter aplicação aí, vai ter o código YAML aí do pipeline. Quem está acessando aí, se puder dar um star aí para apoiar no repo, eu agradeço. Ok? Deixa eu compartilhar aqui a tela. O pessoal tinha deixado só os slides. Compartilhar aqui toda a tela e a gente vai acompanhando aqui. Então, pessoal, está aqui. Documentação do Kind, né? Interessante, ele foi desenvolvido aí também em Go, né? Então, dá para você instalar o Kind via Go, né? Você tem aqui várias maneiras de instalar o Kind, né? O que eu acabei fazendo aqui na minha máquina, né? Vocês vão encontrar aqui informações sobre como fazer isso aqui nesse Quick Start, né? Mas você pode, por exemplo, olha, vou utilizar aqui o Bril no Mac ou vou utilizar o Choco aqui no Windows. em Linux dá para via Curl e Sudo você fazer essa instalação. Então, tem várias maneiras de você fazer isso. E o que está aqui, você consegue também replicar, né? Num eventual ambiente aí de automação, beleza? Então, o Kind já está instalado aqui localmente na minha máquina. E o que é legal também, ferramentas que você usa, de repente com AKS, com EKS, na Oracle, na Google, você consegue também integrar com o Kind. Porque na prática é um cluster Kubernetes. Então, se você usa o KubeCTL, se você usa o K9S, se você usa o Lens, você consegue se conectar nesse cluster local também para entender aí como as coisas estão acontecendo. Beleza? Então, mandei o repo aí para vocês, pessoal. Depois, no final aí, se alguém chegar depois eu posto novamente. Eu fiz aqui o seguinte. Então, a gente está aqui com as instruções de instalação para criar um cluster. É uma coisa bem tranquila. Você dá um Kind Create Cluster aqui, né? Vamos chamar o nosso cluster de DevOps Experience aqui, né? Vamos pegar aqui, olha. Ele vai aparecer aqui o progresso aqui da montagem desse cluster. Bem tranquilo. Em alguns instantes aí a gente já vai conseguir ver que tem um cluster aí funcionando. Beleza? Eu posso até mesmo, né? Eu já teve aí uma outra edição, por exemplo, do DevOps Experience. e o que eu acabei fazendo na época. Se você der aqui um kubectl get services, por exemplo. Beleza. Está rodando aqui. Se a gente der um namespaces, um get namespaces aqui, acho que não vai ter nada por enquanto. Eu posso até pegar numa edição anterior aí do DevOps Experience. eu mostrei como trabalhar com escalabilidade de aplicações utilizando um projeto que chama Keda, né? Então, posso até pegar aqui um script para instalar o Keda. Eu tenho o Helm aqui instalado na minha máquina também, pessoal. Você pode utilizar Helm aqui normalmente com Kind. Eu vou até fazer o seguinte aqui. Eu vou abrir aqui uma outra aba. Eu vou usar aqui uma ferramenta que chama K9S. Quem não conhece, eu acho uma ótima ferramenta aí para você fazer testes aí com Kubernetes. Dá para acessar um cluster local, um cluster na nuvem, enfim. O cluster default que você acessa via kubectl está disponível aí também para o K9S. Então, vocês podem ver que a gente tem um cluster local aqui rodando na minha máquina. Ok? Vamos fazer o seguinte. Vamos instalar aqui o Keda. Eu não vou mostrar aqui escalabilidade de aplicações embora eu já tenha testado e funciona, né? Mas vamos executar isso daqui. Olha, ele vai pedir para instalar aqui um chart Helm, né? Um pacote. Beleza. Vamos dar um Helm install aqui e ver o que acontece. Parece que instalou. E olha aqui. Ele está subindo aqui no nosso cluster, né? Esses objetos, né? Não fiquem desesperados desesperados porque quando está criando aqui normalmente aparece em vermelho muitas vezes, né? Durante o processo de criação. Então, tem gente que já fica nossa, não está funcionando. Está funcionando. Leva aí alguns segundos. Não é como você ter um cluster do Azure ou da Amazon ou da Google em que você tem uma capacidade computacional imensa, né? A gente está rodando isso localmente, mas dá para vocês verem que subiu aqui os objetos. A gente pode, por exemplo, como eu falei, olha, vamos pegar aqui, né? kubectl, get, get all aqui, né? Vamos passar aqui o namespace do Keda. Está aqui os objetos. Então, kubectl, k9s, Helm, qualquer coisa que você interage com Kubernetes na nuvem ou com minikube também está disponível aí para você utilizar com o kind. Tem uma ferramenta interessante, não sei se vocês conhecem, que é um kubectl que mostra aí os logs, né? Os retornos aí em várias cores, né? Então, quem não enxerga muito bem, pode ser útil, né? Que é o kubicolor. Por baixo dos panos, ele roda o kubectl. Então, vamos executar aqui o kubicolor. Olha que interessante. Usou aqui várias cores, né? Então, fica até mais fácil aqui para você observar aqui as colunas, né? Mas, enfim. Tudo que eu faria em um cluster na nuvem, por exemplo, eu consigo replicar aqui. Você pode criar mais de um cluster, né? E como eu falei, olha, a gente vai criar o cluster e no fim das contas vai ter um container executando. Eu estou com WSL aqui junto com Docker Desktop. Então, se eu der um Docker Container LS, olha aqui que interessante. Ele criou aqui um container do kind, né? Para a gente interagir. A gente não expôs aqui porta nenhuma. Então, de repente, se eu quisesse pegar alguma coisa que a gente criou no cluster e acessar via browser ou usar alguma ferramenta comunicando com aquilo, o que iria acontecer? Não ia conseguir porque a gente não expôs nenhuma porta, né? Se vocês consultarem a documentação, vai ter todo um passo a passo de como você pode expor portas, como você pode acessar um registro privado, de repente, um container registro na Azure, na AWS, na Google Cloud, como que você pode utilizar inglês, né? Como que você pode expor portas, né? Então, esse quick start aqui até fala um pouco sobre isso, né? Você pode, de repente, uma imagem que você vai subir num registro privado, você gera sua imagem local e você importa essa imagem aí no seu cluster, beleza, pessoal? Então, você tem aí essa opção também, ok? Então, vamos fazer o seguinte aqui, a gente já subiu aqui esse primeiro cluster, o que a gente pode fazer aqui agora? Eu posso matar, posso deixar rodando mais de um cluster aqui, alternar entre ele, né? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou matar aqui esse cluster, então, vamos pegar aqui e fazer o seguinte, kind delete cluster name e daí a gente coloca aqui DevOps experience. vai matar aqui esse cluster para a gente e consequentemente aí ele vai remover aí o container correspondente. Então, tá aqui, beleza. Eu deixei preparado aqui, pessoal, um exemplo que a gente vai rodar uma aplicação e essa aplicação também vai depender do MongoDB. Então, para mostrar que é possível você subir várias aplicações e as aplicações se comunicarem, eu acabei criando também uma instância do MongoDB no meu cluster. Até o Ariel brincou aí, né? A gente torce para que não seja verdade isso, né, Ariel? Mas nunca se sabe. Ainda assim, é um projeto que tem bastante adesão, né? se tivesse alguma falha de segurança muito grave, já teria acontecido aí um alerta aí para quem utiliza isso. A Microsoft, por exemplo, tiraria isso do Azure Pipelines na hora, beleza? Show. Deixa eu fazer aqui o seguinte, então, pessoal. Está aí no repo que eu mandei para vocês, eu vou pegar aqui agora e criar um ambiente local aqui de desenvolvimento. Então, não se assustem aí com a quantidade de scripts, eu coloco algumas coisas aí também caso dê algum branco enquanto estou testando, mas basicamente o que a gente vai fazer aqui? Deixa eu até mostrar para vocês. Eu vou fazer um deployment aqui subindo uma instância do MongoDB, claro que na nuvem, na Amazon, no Azure, no Google, você utilizaria muito provavelmente um serviço gerenciado aí para trabalhar com o MongoDB, né? Eu fiz isso daqui só para, já que a gente subiu um cluster, vamos testar aí usando o próprio cluster. Então, eu tenho aqui nesse deployment um container do MongoDB e eu tenho aqui também um container do MongoExpress que é um client do próprio MongoDB para você acessar aí uma instância do Mongo via browser, ok? E daí o que eu faço? Eu estou pegando aqui esse deployment que a gente faz aqui, eu estou expondo aqui algumas portas, eu estou utilizando aqui o conceito de NodePort do Kubernetes, né? Dá para você usar também cluster IP, por exemplo, né? Na documentação fala sobre tudo isso e daí eu estou fazendo o seguinte, o MongoDB que roda na porta 27.017, dentro aí do cluster, a NodePort eu coloquei 30.017. Se eu não me engano, as NodePorts vão de 30.000 a 32.000 alguma coisa, então tem aí uma margem grande aí de portas que dá para a gente usar nesse cluster. E o Mongo Express aqui, eu mapeei a porta 30.081. Beleza, eu quero conseguir acessar isso fora do meu cluster aí fazendo test, a gente já vai ver como fazer isso. No caso do deployment aqui da nossa aplicação, notem que eu coloquei aqui um container registro privado, só que eu nem vou acessar esse container registro, eu vou buildar uma imagem aqui com esse endereço, esse nome, e a gente vai importar no cluster. Só tem aqui um detalhe curioso que eu quebrei a cara a primeira vez que eu fui fazer isso, justamente por não ler a documentação atentamente, que foi o seguinte, dá conflito aqui se você tentar subir uma imagem com tag latest. Então a recomendação, você pode usar um número, pode usar um nome, pode usar qualquer coisa, só não suba essa imagem aqui com o latest. Importante aqui, image pool policy. Por default, ele vai tentar baixar sempre as imagens daquele container registry. Se é o Docker Hub público, beleza. Se é um repositório privado, você teria que configurar isso. Eu coloquei never aqui justamente para não tentar acessar isso depois e para que a gente consiga, para que a gente consiga daí criar sem precisar configurar nenhuma permissão para o Azure. Beleza? Ok, aqui está a conexão, a connection string, é um secret, aqui está o nome do banco que vai ser criado, a collection, e eu vou expor isso daqui usando a node port de 30.080. Beleza. Eu falei, ah, tem um secret aqui, beleza. Como que está esse secret? Está aqui uma connection string do Mongo. Então, vocês se lembram que eu criei, vou criar um serviço aqui apontando para a instância do Mongo. E como que vai ser o acesso? São dois pods diferentes, tem um pod que está o Mongo com o Mongo Express e o outro pod que está a nossa aplicação. O que acontece? Eu coloquei aqui, olha, a minha connection string, testesmongodb. Testesmongodb é justamente o nome que a gente está utilizando aqui para expor o nosso serviço. Então, com essa configuração aqui, testesmongodb service, apontando para a porta correta aqui do pod, ele consegue resolver isso. Ok? Então, vou simular aqui também uma comunicação entre pods aqui usando o kind. Se você fizesse isso em um cluster na nuvem, era o mesmo procedimento, não muda nada. Mas a gente vai fazer tudo isso local. Beleza, a gente configurou aqui a aplicação, pod, service. Como que isso vai ficar para a gente conseguir acessar fora do kind? aqui localmente na minha máquina. A gente precisa criar aqui um YAML para subir o cluster do kind. Então, esse YAML aqui, ele acaba estendendo as opções que você tem lá no utilitário de linha de comando do kind. Você consegue colocar mais de um node aqui, simular vários nós, de repente você precisa simular isso, né? Você consegue daí aqui, olha, acessando as node ports, e aqui no host port, falar, olha, aqui no host que está executando aqui o container do kind, que é a minha máquina, eu quero que fique acessível o Mongo na porta 27.017, eu usei portas default, o Mongo Express na 8081, e que a minha aplicação fique disponível na porta 5000, beleza? Então, quando a gente dá um kind create cluster, a gente vai precisar fazer o seguinte aqui, deixa eu até pegar aqui, a gente vai rodar esse comando aqui, kind create cluster apontando aqui para esse YAML, então deixa eu pegar isso daqui, beleza? Ele vai criar aqui o cluster para a gente aí em instantes, ok? Vai expor as portas, mas na prática não vai estar fazendo absolutamente nada ainda, porque não tem deployment feito. então vamos esperar aqui ele criar esse cluster, já está quase ok, beleza, parece que criou o nosso cluster, e daí vamos fazer aqui o seguinte, vamos abrir aqui de novo o K9S, para a gente observar o que acontece, está aqui essas estruturas, está subindo aqui mais algumas coisas, beleza, está quase 100% aí, esperar aí alguns segundinhos, parece que já está no ar, beleza, o que a gente vai fazer aqui agora? Vamos pegar aqui, criar um namespace para a gente fazer esse deploy, então está aqui, beleza, a gente criou aqui o namespace, e a gente vai fazer aqui o seguinte, pessoal, vamos criar aqui as instâncias aqui para trabalhar com o Mongo, fazer o deployment, vai ser um pod aqui com dois containers, beleza, se a gente olhar aqui, olha, ele já está criando aqui isso para para a gente, leva aí alguns segundos porque ele vai baixar a imagem do Docker Hub para daí criar o container, procedimento normal, só que a nossa aplicação não está em tese em lugar algum, né, a gente vai precisar aqui fazer o seguinte, criar aqui o secret, né, que está apontando para o endereço aí, local aí do nosso cluster, né, enquanto a gente faz isso, vamos pegar aqui e fazer o seguinte, eu já deixei aqui pronto o comando aqui para buildar a nossa aplicação, a minha aplicação aqui, ela está com um pequeno bug, né, então a gente vai corrigir isso depois com Azure DevOps, né, mas dá para a gente acompanhar isso aqui tranquilamente, vamos fazer o seguinte, vamos buildar aqui essa aplicação, tem um Dockerfile aí já configurado, isso está em .NET 6 e AspNet Core, vai buildar aqui a aplicação, vai levar aqui alguns instantes, parece que buildou aqui a nossa aplicação, deixa eu até pegar aqui, dar um Docker Images aqui, para a gente ver se gerou aqui essa imagem, então está aqui, gerou uns segundos atrás, o que a gente precisa fazer aqui agora, já está rodando aqui o Mongo, se a gente der aqui um Docker container ls e observar aqui as portas expostas do nosso container, está aqui 27017 8081, se eu acessar aqui a porta 8081, aqui no meu browser, local host 8081, está aqui, o que eu vou acabar fazendo aqui, vamos pegar aqui e colocar aqui usuário e senha para a gente ver aqui, eu criei aqui com dev testes e a senha Mongo Express 2022, beleza, então está aqui a senha, maravilha, está aqui, beleza, está aqui a nossa instância do Mongo aqui, não criou ainda o nosso banco aqui para teste, a gente precisa agora, pessoal, importar aquela imagem que nós criamos, então está aqui o kind load docker image, eu vou rodar isso aqui até para não ficar muito confuso, kind load docker image passando aqui essa imagem, beleza, vai levar aí alguns instantes, enquanto isso, a gente pode até mesmo, até deixei aqui a título de curiosidade, você consegue se conectar aqui no container aqui do do kind e rodar um comando lá internamente para ver as imagens que tem nela, então, acho que container é esse, está aqui, as imagens docker.io e está aqui a imagem que a gente acabou de importar, então, ele subiu isso já para o cluster e a gente vai pegar aqui agora para fechar aqui esse teste interno antes de ir para o Azure DevOps, a gente vai pegar criar esse deployment e daí vocês vão ver, olha, está funcionando, dá para a gente usar isso aqui normalmente, então, deixa eu só pegar aqui o script, beleza, isso daqui, só ter perigo de pegar o, beleza, ele já deve ter criado aqui também para gente o deployment aqui da nossa API, está aqui, olha, está aqui a nossa API que está rodando, foi exposta no caso na porta 5000, então, deixa eu pegar aqui, localhost 5000 barra swagger, está aqui, nossa API, eu fiz aqui uma aplicação simples aqui, que seria para registrar chamados aqui de suporte, testes durante o DevOps Experience em outubro, beleza, colocar aqui, a gente vai pegar aqui esse ID que foi gerado, vai estar com bug aqui, ele vai estar cadastrando isso incorretamente, aqui, beleza, cadastrou aqui, olha, a descrição ele está colocando aqui o e-mail, beleza, então, realmente, está com esse erro, né, o que que a gente vai fazer aqui agora, eu deixei pronto aqui, pessoal, um exemplo aqui usando Postman, né, para testar essa API REST, então, não sei se vocês sabiam, Postman não é só uma interface gráfica, você consegue criar testes em JavaScript, um conjunto aí de estruturas em JavaScript resumido, então, você não vai ter que aprender React, Angular, Vue mais 300 frameworks para fazer isso, é bem tranquilo, eu já deixei pronto aqui, o Postman, na verdade, ele tem um tipo de estrutura que chama Collection, né, que você consegue montar todos esses testes, e daí, para rodar os testes no ambiente de automação, tem um utilitário do Postman que chama Newman, né, então, vamos fazer o seguinte, antes de rodar isso, deixa eu até pegar aqui e mostrar para vocês, se eu der um refresh aqui, olha, criou o banco, a gente pode ver aqui que está aqui o documento cadastrando errado, beleza? Vamos rodar o Newman, ele já está apontando aqui para a porta 5000, e está aqui os meus testes aqui nessa Collection, que na prática é exportada como arquivo JSON, eu vou pedir aqui para rodar seis vezes os testes, né, então, eu estou usando o Postman, é legal também, porque ele tem suporte a geração de dados fake, então, se você precisar testar uma API REST, pode ser bastante útil, vai dar uns erros aqui, já era esperado, porque está cadastrando incorretamente, mas olha que interessante, né, a gente consegue aqui, expondo as portas, trabalhar como se fosse uma aplicação normal, né, então, ele cadastrou aqui os dados, notem que são dados fake, né, teve um dia que eu fui mostrar para um amigo meu, assim, foi bizarro, apareceu o sobrenome dele aí nos dados, né, mas acho que nunca mais acontece isso, poderia aparecer aí seis números da Mega Sena, né, seria bem mais útil, mas enfim, rodou aqui, pessoal, então, assim, deu para vocês verem aqui, localmente, como que o Kind funciona, o que eu vou mostrar aqui para vocês agora, nesse repo que eu mandei aí para vocês, tem toda a parte também de você trabalhar com o Kind dentro do Azure DevOps, o Azure DevOps e o GitHub Ashums, para quem aí já tem contato com essas soluções, além de você poder criar seus próprios ambientes, ele tem um conceito de virtual environment, que são imagens já prontas, com uma série de ferramentas pré-instaladas, eu vou usar esse ambiente aqui, que é o Ubuntu Latest, o 2004, em breve, a versão default vai acabar se tornando a 2204, acho que não terminou a homologação, mas olha a quantidade de coisas que tem instaladas, e tem ferramenta da Amazon, do Azure, da Alibaba, da Google, da Oracle, então, assim, tem muita coisa aqui já pré-instalada, se a gente pesquisar aqui, tem o Minicube, e tem aqui também o Kind, olha aqui, pessoal, Cube CTL, Customize, enfim, tem um monte aí de ferramentas, então, como o Kind já está instalado, e normalmente são as versões mais recentes, vamos até olhar aqui, que versão que é essa aqui, a mais recente do Kind, é a 017, 017, ah, aqui está 016, não é para ter maiores problemas, eu já deixei o projeto aqui, pessoal, meio que pronto, até para não gastar tanto tempo fazendo tudo do zero, que daí você erra e perde bastante tempo, mas assim, quando eu montei esse pipeline aqui, eu utilizei aqui o template para fazer o deploy, né, num cluster Kubernetes que está no Azure, beleza? Então, eu já peguei aí para economizar tempo, só que antes de publicar isso daqui, a nossa ideia é que ele rode esses testes, né, do Postman, valide se a aplicação está ok, só que para fazer isso, a gente vai simular com o que seria num cluster lá no Azure ou outra nuvem aí que ofereça aí o uso do Kubernetes. Eu montei aqui uma pasta aqui com alguns scripts que chama Automation Environment, só que nesse ambiente, como é um pipeline de automação, a gente não precisa subir o client web do MongoDB, né, eu subi aqui o mínimo do mínimo aqui para ganhar tempo, então o que a gente vai fazer aqui? Ele vai criar aqui o ambiente só expondo a porta para testar API REST e para se comunicar com o MongoDB. isso daqui é o deployment da API REST eu coloquei esse placeholder aqui para a gente substituir isso pelo nome e pela tag da imagem gerada lá no Azure Pipelines, beleza? E aqui no caso do MongoDB eu só estou expondo aqui o container do MongoDB eu nem subi aqui o Mongo Express para economizar tempo, beleza? o deployment do jeito que está aqui pessoal ele vai ter subido a aplicação bugada mesmo, então vou até pegar isso daqui para vocês verem deixa eu rodar aqui dando permissão para acessar o meu cluster aqui do Azure vou até fechar aqui o K9S beleza se a gente olhar aqui até para a gente acompanhar isso daqui está no Azure está aqui o meu cluster aqui com a minha API REST rodando beleza? vamos fazer o seguinte aqui o deployment aqui ele está fazendo build push da imagem depois publicando aqui no Kubernetes do Azure vamos substituir esse stage aqui para aquele rod test daí o que que eu vou fazer aqui eu vou até mandar isso de novo se alguém chegou aí depois pode utilizar esse pessoal esse material aí tranquilamente está aqui o pipeline eu já deixei aqui esse pipeline pronto para rodar os testes e daí eu vou dar uma passada rápida aqui sobre os diferentes steps aqui que eu coloquei beleza? então deixa eu colocar isso daqui a gente substitui e roda isso aqui sabendo que vai dar erro para a gente ver aqui qual que é o resultado final beleza? então o que que eu estou fazendo aqui né? eu estou buildando a imagem mas não faço push uso essa tag aqui de replace token para trocar né? aquele placeholder pelo pelo build que a gente fez aí da imagem eu estou usando como tag o número de execução aqui do pipeline né? que é justamente esse build id né? aí depois o que que eu faço? eu crio aqui o cluster né? mostro que o container do kind está rodando importa a imagem que foi gerada que foi o que a gente já viu localmente cria um namespace aqui chamado integration test subo o secrets subo o MongoDB vai levar aí em torno de 30 segundos daí para ser conservador coloquei aqui um tempo de espera de 40 segundos faço o deployment aqui da aplicação espero mais 10 segundos aí eu instalo uns complementos aqui do do postman e do newman que já vem aqui também pré-instalados né? se você for usar test de API já tem aqui o suporte também nesse ambiente rodo aqui os testes mostro aqui os arquivos que foram gerados ao rodar os testes publico aqui o relatório o relatório quase toda ferramenta de automação utiliza por padrão o xml do junit para exibir resultados então eu fiz justamente isso aqui eu exporto aqui um xml seguindo o padrão do junit publico aqui um relatório do postman ele gera um relatório html se deu certo eu subo aqui a imagem né? tudo isso aqui vai estar rodando mesmo com erro mas aqui a publicação da imagem só se der certo e se der certo todo esse processo eu finalizo aqui fazendo deploy no meu cluster beleza então eu vou salvar isso daqui espero que não dê erro e a ideia pessoal é justamente que ele consiga né? executar isso de erro e a gente veja aí os erros que aconteceram né? de maneira que a gente possa eventualmente corrigir isso só pra gente ter uma noção aqui né? eu vou pegar aqui agora deixa eu dar um exito aqui beleza eu vou dar aqui um kubectl get namespaces aqui vai estar esse suporte vamos pegar aqui qual que é endereço aqui da nossa API eu subi aqui sem HTTPS pra ser bem mais rápido né? não façam isso em produção claro vamos pegar aqui swagger beleza essa API vai estar bugada então vamos pegar aqui deixa eu cadastrar isso então não trai aqui beleza vamos colocar e-mail notebook com problemas durante demonstração executar aqui ele vai gerar um ID de chamado aqui pra gente a gente pesquisa e vai estar bugado deveria ao menos tá aqui ó vai estar bugado beleza a gente publicou tava com bug ele não gravou aqui a descrição beleza tá rodando aqui né? a gente pode acompanhar olha tá criando o cluster aqui né? mais dois minutinhos Daniel daí já já fecha tá rodando aqui enquanto vai rodando já vou fazer a correção aqui também né? pelo amor de Deus também não façam em produção correções desse tipo né? eu vou alterar aqui direto no repo mas eu já sei o que que era né? deixei meio pronto deixa eu pegar aqui as linhas que estão erradas eu tô comentando pra fazer a correção e beleza a gente já corrige isso e testa aqui pra ver comita isso maravilha já vai ter uma segunda execução aí agendada olha aqui pessoal ele tá fazendo aqui deployment então a gente pode ver olha o cluster local funciona normalmente ele consegue carregar as imagens tá rodando aqui como um container e tá esperando aqui olha o tempo pra pra gente ver se vai subir aqui corretamente aplicação tá tudo no ar né a gente tem dois pods e dois services aqui ele vai instalar aqui o postman né quer dizer os complementos aqui do postman que eu preciso né e vai rodar aqui agora os testes né a ideia é que olha eu rodei aqui 10 testes eram 20 erros né porque tá gravando chamado errado e tá gravando status do chamado errado então foram 20 erros então beleza conseguiu rodar ele não vai fazer push da imagem e vai abortar aqui o processo se a gente olhar aqui no começo olha 75% dos testes passaram né então pra quem conhece aí Azure DevOps né tá aqui o resultado dos testes beleza se a gente analisar aqui os erros né bem tranquilo também dá pra vocês verem olha gravou status errado e se a gente ver esse outro aqui gravou a descrição errada beleza só que tem olha quem usa o postman dá pra você gerar um relatório assim dos seus testes né e ver aqui as falhas né até se o Daniel achar útil no futuro dá até pra fazer uma apresentação aí sobre 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 postman também beleza mas não deu certo né tá bugado o que a gente vai fazer aqui agora já tá rodando aqui uma segunda vez com a com a correção né a ideia é que passe agora né oremos pra que dê tudo certo tá buildando a imagem aproveitando pessoal tem dúvidas quanto tá rodando aí tá criando aqui o cluster internamente leva aqui alguns segundos né tá carregando a imagem beleza fazendo os deploys aqui já já roda os testes a gente vai ver que vai ficar tudo verde aqui no resultado tá carregando a imagem pelo menos deveria então Sandro prova de certificação estudando pra plural o site que tem lá o material da da certificação developer lá do kind o curso que eles tem o autor usa o kind mas eu acho que na prova de certificação pelo que eu já ouvi falar vem um cluster lá e você faz as atividades não sei se ele chega a pedir alguma coisa do kind em específico mas pelo menos no treinamento lá da plural site eu vi que o autor utilizava bastante daí até fui atrás de conhecer mais sobre sobre o kind beleza tá terminando aqui de rodar os testes beleza agora os testes passaram vai publicar aqui os resultados né se a gente olhar aqui zero erros já vai fazer o push da imagem e já vai subir aí o nosso nosso projeto beleza tá quase lá pessoal mais um instante aí a gente mais alguma dúvida pessoal eu vou até mandar um link aqui pra pra vocês tem um exemplo aqui tem um vídeo né nesse post aqui que eu fiz no meu blog sobre o kind beleza então parece que publicou já vai fazer o deploy aqui beleza terminando aqui a gente já dá só pra gente validar aqui Daniel ver se se foi aqui o aplicação parece que foi ver acho que foi vamos tentar cadastrar aqui de novo só pra vocês verem que funcionou aqui o processo beleza acho que tá quase lá ah faltou aqui beleza vamos pegar aqui ok a gente consulta isso daqui e ver se tá tudo certo ó pessoal corrigiu beleza acho que é isso o 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 beleza acho que é isso pessoal agradeço vocês por terem acompanhado né espero que tenham achado útil depois eu devo estar liberando esse material aí no no meu blog obrigado aí mesmo novamente Daniel fala Renato tô de volta aqui tá me ouvindo tô tô ouvindo desculpa demora hein cara foi top demais né conteúdo técnico o legal do conteúdo técnico é quando quebra o pessoal tem que arrumar ao vivo né a apresentação técnica ela é sempre mais complexa sensacional como sempre né a galera aí que gostaria de ver aí outros temas do Renato Groff aqui com a gente aliás eu falei né brinquei vou fazer um gusto do Renato Groff aqui assim acho que é a quinta ou sexta apresentação do Renato o cara sempre tá vindo aí disponibilizado o tempo dele pra ensinar pra gente putz sensacional obrigado cara eu sei que você queria compartilhar aí os vouchers né com a galera aqui né ah tá eu vou até mandar os links treinamento também de Campinas né que você falou isso eu vou mandar links aí pra vocês pessoal mas vai ser sorteado aí pra pra quem sorteado não né quem ficar em primeiro aí no no Kahoot o primeiro e o segundo aí o primeiro vai escolher que curso ele quer fazer tem o curso de DevOps do Azure na prática e tem o de developer né então quem quer conhecer mais sobre Azure e Azure DevOps esses dois treinamentos aí são muito bons pra isso esses links aqui o de developer dá direito um desconto de 25% e o de DevOps aí tá com preço do a gente manteve o preço do ano passado eu vou postar os links aí pessoal e tem um evento que eu comentei aí com com o Daniel e com vocês que vai ser em Campinas vai ser dia 5 sábado da semana que vem depois do do feirado e das eleições né é evento é gratuito vai ser a partir de 8h30 da manhã vai ter almoço no local do evento fiquem tranquilos que até meio afastado né quem conhece Campinas sabe que é tudo longe né então vai ser na Aventuros né tá aí o link quem quiser participar o evento é presencial não vai ter transmissão né fica um convite aí quem for de São Paulo mesmo cidades do interior próximas dá pra vocês irem lá tranquilamente muito bom muito bom bora pro Kahoot Renato vamos lá show pegou pesado não acho que foi de boas essa vez né então vamos lá vamos ver vou compartilhar minha tela com vocês peraí deixa eu ver se eu peguei aqui a tela certa dessa vez aqui beleza Kahoot na tela todos estão vendo minha tela deixa eu abrir o chat aqui galera de Campinas oportunidade aí de um evento presencial né meus filhos depois de dois anos e meio né sensacional até quem é de São Paulo aí pode chegar junto tem uma galera que é do interior também pode chegar junto apenas é de fácil acesso e o Renato ainda falou que vai ter almoço no local né então isso daí ajuda muito com certeza Carrute do Renato Groff DevOps Experience Renato muito obrigado por sua apresentação foi simplesmente sensacional como eu falo o conteúdo técnico tem que ser mago para poder apresentar assim e e e dar conta do recado muito bom mano muito bom primeiro primeiro e o segundo colocado do Carrute do DevOps Experience do Renato Groff vai ganhar um treinamento sendo que o primeiro colocado aí vai poder até escolher mano que loucura sensacional obrigado aí o Renato e o Milton né acho que é isso mesmo o Renato sim Milton Câmara isso Milton valeu Milton obrigado você também aí você e o Renato estamos juntos aí Carrute do DevOps Experience galera bora para o Carrute eu vou dar um único minuto para vocês agora sem choro nem vela valendo a partir de agora se não entrar vai perder um minuto valendo eu já vi aqui que o Williams está com a gente na sala muito bem-vindo aí o Williams eu já vou dar o Ruth para o Williams vou dar o vou dar o acesso full da AWS para ele deixa eu pegar aqui pronto beleza o cara acessa o full da AWS você não pode fazer aquela chave printar e colocar para todo mundo assistir né já pensou aí o cartão de crédito das empresas adora né cara uma catástrofe os hackers amam galera um minuto deu começando o Carrute do Renato Groff quem entrou entrou quem não entrou tem oportunidade de entrar no do Williams ou então às 16 horas com o José Lima da HashCorp fechando o nosso evento hoje vamos em frente Carrute Kind e Kubernetes né do ambiente local a automação de testes de integração primeira pergunta qual dessas tecnologias não permite que criamos clusters locais de Kubernetes para testes uau Oi é isso Azul e Kubernetes Services muito bem a galera está antenada pegou vamos ver então quem somos aqui Diligente Gecko Soren Enxidna vamos ver não comemorem ainda quantos nós podemos criar em um cluster com Kind eu não mostrei mas eu falei mais ou menos que como que funcionava e a galera pegou múltiplos nós muito bom muito bom vamos ver como estamos então o dirigente sumiu o Soren Enxidna aqui subiu Blue Squid vamos ver terceira pergunta qual dessas plataformas serviu de base para o desenvolvimento do projeto Kind isso qual dessas plataformas serviu de base para o desenvolvimento do projeto Kind é isso aí o Aguil comentou que foi clicar o mouse e faliu ele foi na resposta errada ai caramba vamos ver vamos ver como é que ficamos o Spide manteve-se o Soren de China ali manteve-se também estamos chegando na reta final quarta pergunta com qual desses serviços Aquatic Horse é é demais esses nichos que o caout põe né aí ó passou a rasteira em todo mundo cara é Azure App Services não faz parte né sim eu até comentei né eu mostrei o exemplo nas pipelines eu falei olha GitHub actions também tem suporte até falei olha localmente estou usando Docker desktop rodando em cima do WSL aqui na minha máquina eu nem mencionei o Azure App Service sensacional passou a rasteira na galera é assim né como que estamos nossa deu uma virada mas o primeiro colocado tá ali ligadaço manteve a posição Aquatic Horse subiu e vamos pra última pergunta tá um pontinho né qual desses comandos permite que importemos uma imagem em um cluster kind aí kind loge docker imagi passou a rasteira também né é isso aí passou a rasteira vamos ver então vamos ver então agora quem são os dois felizardos que vão ganhar o curso e o terceiro felizardo que vai ganhar um prêmio aqui do DevOps Experience uma caixinha de surpresas esse prêmio vamos lá terceiro lugar Super Ant esse cara apareceu não tava lá ô louco o Sorin e de Tina manteve-se em segundo lugar e vamos ver a consolidação o Aquatic Horse mano o maluco o outro lá caiu cadê ele cadê ele o cara tava em primeiro ali o tempo todo mano como assim velho parabéns galera parabéns pro Aquatic Horse aí mano muito bom mano eu falo o Carruth nos prega peças fala aí Renato pois é Renato e eu agradeço aí de novo eu acho que a Lívia vai pegar o nome aí do pessoal que ganhou e depois passa pra gente né isso eu vou pedir já pra Lívia passar pra você os dados do primeiro e do segundo e o terceiro vai receber um prêmio nosso aqui acho que o primeiro pode escolher se vai querer fazer o developer DevOps daí o segundo vai com o que sobra né boa ótimo Renatão muito obrigado cara de verdade valeu mesmo você sabe que as portas estão sempre abertas aqui pra você é só a gente combinar e você chegar junto show de bola beleza valeu mesmo aí Daniel obrigado aí todo mundo que acompanhou e até a próxima pessoal valeu ótimo tchau 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 tchau